Olá, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque, esse é o Destaque ONU News. Eu sou Laura Gelbert. Essa quinta-feira é o Dia Mundial de Combate à Raiva e agências das Nações Unidas marcam a data com o anúncio da maior iniciativa global já feita contra a doença. O plano Unidos contra a Raiva envolve a Organização Mundial da Saúde , a Organização Mundial de Saúde Animal , a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação , e a Aliança Global para o Controle da Raiva . A meta da estratégia é acabar com as mortes de seres humanos por causa da raiva canina até 2030. Os cães são responsáveis por 99% das transmissões da doença para humanos. A OMS defende que é possível eliminar a raiva vacinando os cães e prevenindo as mordidas pelo animal. E aqui em Nova Iorque, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne nesta quinta-feira para discutir a situação em Mianmar. O secretário-geral da ONU, António Guterres, vai participar do encontro. A Agência da ONU para Refugiados pediu esta semana que a resposta humanitária internacional seja redobrada em Bangladesh. O pedido é motivado pela preocupação de que continuam a piorar as condições de cerca de 436 mil refugiados da minoria roíndia que fugiram da violência em Mianmar no último mês. O Acnur alertou que apesar das ações no terreno, o enorme fluxo de pessoas em busca de segurança tem superado a capacidade de resposta e a situação dos refugiados ainda não foi estabilizada. Segundo a agência, muitos dos que chegaram recentemente estão profundamente traumatizados. Outras agências da ONU, como a OMS e o Programa Mundial de Alimentos, PMA, também estão em Cox's Bazar, em Bangladesh, para apoiar a resposta humanitária. O alto-comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grande, fez um apelo às autoridades em Mianmar que interrompam a violência no estado de Rakhine, que é de onde as pessoas da minoria roíndia estão fugindo. E quinta-feira, como vocês sabem, é dia de recordar nas redes sociais momentos que marcaram a gente. E que melhor momento para nós aqui da ONU News em português recordarmos do que a Assembleia Geral da ONU, que terminou na segunda-feira. Nesse dia, conversamos com a embaixadora de Timor-Leste, Milena Pires, logo depois do discurso, e ela disse qual a mensagem que passou à comunidade internacional em nome de seu país. Vamos ouvi-la. Dado que é o 15º aniversário da decisão plena de Timor-Leste das Nações Unidas, foi uma mensagem de quanto importante é o sistema multilateral da Timor-Leste. As Nações Unidas, como sabem, acompanhou todo o processo que levou à nossa libertação. Portanto, a primeira mensagem era sublinhar aquilo que é a importância do sistema. Segundo lugar, também para dizer que o sistema continua a ser importantíssimo para nós. A conversa com a embaixadora Milena Pires teve uma repercussão enorme na nossa conta no Facebook, obtendo um alcance de quase 13 mil pessoas e mais de 190 compartilhamentos e interações até agora, porque esse número continua crescendo. E você pode também conferir a entrevista completa na página da ONU News em Português. Com isso, vocês já devem ter percebido, chegamos àquele momento de todos os dias no Destaque, a interatividade. É quando a gente fala sobre a sua participação nas nossas redes sociais. Ainda no Facebook, nós retomamos a transmissão diária do Jornal da ONU para o rádio e contamos com a sua companhia, com a companhia de todos vocês, todos os dias, às 11h30, horário aqui de Nova Iorque. E lembramos que estamos também no Instagram, arroba ONU News. Já no Twitter, o que chamou mais atenção foi o tweet do secretário-geral da ONU, António Guterres, pedindo o fim da impunidade para traficantes de seres humanos e proteção às vítimas, que foi retweetado pela cantora Daniela Mercury, que é embaixadora da Boa Vontade do Unicef no Brasil. E com isso, ficamos com mais um Destaque ONU News. Obrigada a você que nos acompanha em todos os lugares do mundo, mas hoje vai um abraço especial a você que nos faz companhia em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e em Londres, no Reino Unido. Uma ótima quinta-feira a todos e até a próxima.